Chamo-me António Moreira, sou professor no Departamento de Educação e Ensino à Distância da Universidade Aberta. Sou doutorado em Ciências da Educação e licenciado em História da Arte. As minhas pesquisas estão muito direcionadas para a questão das tecnologias digitais, para a educação online e aquilo que são a criação de ambientes digitais de aprendizagem, seja em ambientes presenciais, seja em ambientes digitais. Legenda Adriana Zanotto